Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu vou responder uma tag que eu vi lá no canal Vício Feminino Eu gostei muito da tag que a Camila fez, então eu vou responder ela também Vocês sabem que são perguntinhas de maquiagem, de corpo, de unhas Então a gente tem que escolher uma coisa ou outra Eu achei legal porque a gente nunca pensa assim Se a gente tivesse que escolher só uma coisa, com o que a gente ficaria? Então eu vou responder a tag e vou dizer pra vocês como que eu ficaria Começando com maquiagem A primeira pergunta é, bronzer ou blush? Eu prefiro blush Realmente, bronzer eu quase não uso Eu uso mais pra fazer contorno ou no verão ou um pouquinho de bronzer Só pra continuar com bronze que eu já tava Mas eu prefiro blush Eu acho que o blush não pode faltar na maquiagem de uma mulher Um blush, um rímel e um batonzinho ou um gloss Pra mim isso tá ótimo, então sem blush eu não vivo Então eu prefiro blush Máscara ou delineador? Eu prefiro máscara, como eu falei pra vocês antes Com um pouquinho de blush e um pouquinho de máscara Já tá parecendo que tá maquiada E eu prefiro máscara Acho que o delineador já é um pouquinho mais elaborado Já não é tão necessidade básica Dá pra fazer uma make perfeitamente sem usar delineador Como essa que eu tô usando agora Mas sem máscara eu acho que não dá Logo a outra pergunta é Corretivo ou base? Eu prefiro corretivo Porque eu realmente não uso quase base Eu não gosto de usar muita base Mas sim que eu gosto de usar corretivo Nas minhas olheiras Em alguma imperfeiçãozinha que tenha saído por aí No rosto e tal Eu prefiro o corretivo entre a base Sombras coloridas ou sombras neutras? Eu prefiro sombras neutras Porque assim a gente pode fazer um monte de maquiagem Pode fazer uma maquiagem mais dramática Um olho pretão bem recarregado Ou uma maquiagem bem natural Dá pra fazer várias coisas só com sombras neutras Então por isso minhas paletas favoritas são as Naked Da Urban Decay Porque com elas eu posso fazer de tudo Sombras coloridas é legal Mas já é pra... Depende da ocasião Eu prefiro as sombras neutras Sombras compactas ou sombras soltas? Compactas sem dúvida Porque é bem mais fácil de trabalhar Não dá tanto trabalho Não suja tanto Não sai voando pra tudo quanto é lado Dá pra usar sombras soltas Dá pra usar pigmento legal Mas eu prefiro sombra compacta Pincéis de cerdas ou esponjinhas? De cerdas, gente Pincel Esponjinha eu nem uso Eu uso... Não, eu não uso esponjinha Eu uso às vezes Eu pego glitter Ou alguma coisa assim Mas eu gosto de pincéis de cerdas As outras perguntas são de unhas A primeira é Impala Risqué ou Colorama? Eu não tenho muitos notes aí do Brasil Eu tenho alguns só Alguns que trazem minha irmã pra mim de viagem Ou que trazem minha mãe Mas os que elas trazem pra mim Tem da Colorama também Tem da Risqué e tem da Impala Eu prefiro a Impala Eu acho que tem bem mais variedade Porque dos que elas trouxeram pra mim Dá pra ver que tem mais variedade Além disso eu vejo os postos das meninas aí do Brasil Então eu acho que tem mais variedade Tem mais qualidade também Dura bastante na unha E eu gosto muito dos modos da Impala Unhas compridas ou curtas? Não pode escolher outra coisa Então eu prefiro curta Porque comprida Depende do que é um comprinda de cada unha Um comprida pode ser unhão Ou pra mim agora mesmo é uma unha curta Tá? Vocês estão vendo que tá saindo um pouquinho Do bordinho do dedo Pra mim tá curtinha Comprida já seria um pouquinho maior Do tamanho, tipo uma francesinha Um pouco mais de unha Já seria mais comprida Eu prefiro curta como tá agora Do que comprida, comprida Eu gosto assim do jeito que tá agora Tá bom pra mim Logo, esmaltes claros ou esmaltes escuros? Eu prefiro esmaltes escuros Eu gosto muito de pintar unha com cores variadas Vocês estão vendo que hoje tá Tá daquele jeito Tem um burrito danado aqui E eu gosto de esmaltes de cor escura Eu gosto de roxo De vermelho De preto De misturar cores Eu não gosto antes de clarinho não Acho bonito Uso também Mas eu prefiro esmaltes de cores escuras Com ou sem florzinha Então eu acho que isso seria como os desenhos Esses Eu prefiro sem Eu faço desenhos Eu gosto também Mas eu prefiro sem Normalmente vocês vão ver mais minhas unhas Com esmaltes lisos Sem desenho Ou sem florzinha Nem nada Com muito um pouquinho de glitter E coisas assim Mas não Com florzinhas desenhadas Além de Esse tá de florzinha hoje Mas não sempre Normalmente eu não uso florzinha nas unhas Logo agora vem as perguntas de corpo Perfume ou body splash? Eu prefiro perfume Porque dura mais Porque tá O body splash é legal Quando tá no inverno No verão Que deixa na jornadeira Refresca bastante Mas o cheiro não dura E eu prefiro perfume Porque pelo menos o cheiro dura no corpo E é bem melhor Body butter ou creme hidratante? Gente, eu não uso body butter Porque eu tenho preguiça Porque eu me sinto Não sei Eu me sinto demais Preguenta Se espalha ruim Eu não gosto Então eu prefiro um hidratante normal Um hidratante suavezinho Eu também não tenho a pele muito seca Então só com um hidratante Eu tô bem A última pergunta de corpo É sabonete em barra Ou sabonete líquido? Eu prefiro sabonete em barra Eu uso ele com aquelas esponjinhas Que são como uma flor assim Que faz muita, muita espuma Então pra mim Eu prefiro sabonete em barra É mais cômodo de pegar É mais rápido Eu gosto Não sei Do líquido Eu acho que o cheiro Nem fica tanto tempo Como o sabão em barra Então eu prefiro sabonete em barra Cabelos Enrolados ou lisos? Eu gosto de enrolar meu cabelo Eu gosto dele lisos também Mas eu prefiro meu cabelo enrolado Rabo de cavalo ou coque? Como eu não posso escolher Realmente isso seria Depende da ocasião Mas eu uso mais rabo de cavalo Que coque Coque é mais Quando eu tenho Uma ocasião mais especial Ou eu tenho que estar Mais arrumadinha Não sei Eu quase não uso coque A não ser que o meu cabelo Esteja muito sujo E eu tenho que sair Eu faço um coque Daqueles bem podrinho mesmo E saio Mas eu normalmente Uso mais rabo de cavalo Que eu acho que fica bem mais legal A gente solta um pouquinho mais E fica até Fica até legal Spray ou gel Eu não uso gel Eu acho gel muito nojento Fica o cabelo muito grudento Eu usei uma vez Eu acho que Quando eu era mais nova E eu achei que isso não deu certo Eu prefiro mil vezes o spray Porque aguenta bem Meu penteado E tá ótimo Curto ou comprido? Comprido Pra mim cabelo curto Eu Pra mim não fica legal Eu tenho certeza que não fica legal Porque eu tenho o rosto redondinho Não sei Não fica legal Eu sei que não fica Tem gente que fica linda De cabelo curto Eu acho que quando a Victoria Beckham Corta o cabelo Ela fica linda De cabelinho curto Mas em mim não fica legal Então eu prefiro o cabelo comprido Claro ou escuro? Gente, se eu pudesse Era loira platinada Eu gosto de cabelo claro Eu também gosto de cabelo escuro Mas eu acho bem mais bonito Um cabelo assim Um ruivo clarinho Ou um loiro Eu acho que é legal Até nos penteados Destaca bem mais Do que um cabelo escuro Eu não pinto meu cabelo Por nada No mundo Mas Eu gosto de cabelo claro Agora são perguntas aleatórias Já respondi coisas mais de beleza E tal E agora vamos com as perguntas aleatórias A primeira delas é Chuva ou sol? Então Outra vez A gente tem esse dilema De pra quê? Eu gosto de chuva Eu gosto dos dias chuvosos Eu gosto dos dias escuros Assim, cínes Mas eu sei que Muitas vezes Pra sair na rua É muito chato Que esteja chovendo Então a gente prefere o sol Para mim Pra ficar em casa Ou pra sair mesmo Depende de onde eu for Eu gosto que esteja o dia chuvoso Eu gosto de acordar E que o dia esteja escuro Eu gosto de Dias escuro Assim Eu prefiro chuva que sol Verão ou inverno? Então Igual Que a pergunta anterior Eu prefiro o inverno Porque Além disso O verão aqui Só dura 3 meses E a gente quase não vê Passa voando Mas inverno aqui A gente passa 9 meses Durante o inverno Porque não tem essa de Ah, é outono É primavera Não É tudo inverno Porque tá chovendo E tá frio E pronto Então a gente passa 9 meses No inverno Eu tô feliz com isso Eu gosto muito No verão a gente já sente falta Do verão Quando tá chegando assim O finalzinho do inverno Começa a primavera A gente já fala Nossa, começa logo o verão Que já tem vontade Mas eu gosto do inverno Eu gosto de ver o dia escuro Eu gosto da chuva Eu gosto de ver as folhas caindo no outono Eu prefiro Logo a outra pergunta é Primavera ou outono? Primavera pra mim É melhor que o outono Porque a primavera A gente tá no clima perfeito Não tá tão sol Não tá tão quente Não tá tão frio O dia tá bonito As flores já tão tudo aí A graminha tá verde Eu acho que fica bem mais bonito O clima da primavera Eu gosto mais da primavera Comparada com o outono Tá? Mas eu gosto Vocês sabem que eu gosto Eu falei pra vocês que eu gosto de chuva e tal Mas a primavera também tem uma chuvinha Não tá tão frio Então fica legal Gosto da primavera E a última pergunta é Chocolate ou baunilha? Essa pergunta pra mim já é É a mais difícil de todas Porque eu não como muito chocolate Eu não gosto muito de chocolate Mas tem alguns Algumas sobremesas que eu gosto muito Que são de chocolate Como brownie Ou uma torta de três chocolates Eu não gosto muito de pegar a barra de chocolate Ou no ovo de páscoa Na páscoa também não ligava muito Mas alguns Algumas sobremesas de chocolate Eu gosto mais que as de baunilha Baunilha Eu fiquei pensando e eu falei Bom O sorvete de baunilha É a única coisa que eu gosto Assim que tenha sabor a baunilha Porque normalmente é enjoativo Tem muitas coisas que são enjoativas Então eu tirei mais pelo sabor Pelo cheiro e tal Eu prefiro chocolate E é isso meninas Tá respondida a tag Que eu vi lá no Vício Feminino Eu vi várias meninas respondendo essa tag Então eu quis responder também E é isso Espero que vocês tenham gostado Da tag E sou aquilo Se animem a responder E deixem aqui como vídeo resposta Um beijinho a todas Tchau